Um trabalho de investigação da Polícia Civil do município de Chapuri conseguiu fazer apreensão de dois carros de luxo roubados Três pessoas foram presas, são elas Cleverson Santos Barbosa, natural de Goiânia Bruno Alves, natural de Rondônia e Tiago Felipe, esse do Paraná Eles estavam levando os veículos por ramais que dão acesso à cidade boliviana de Cobija Essa operação teve o apoio das Polícias Civil de Brasileia e Epitassolândia O fragante está acontecendo na delegacia de Chapuri na manhã desta quarta-feira As três pessoas, após serem ouvidas pelo delegado de Chapuri serão encaminhadas para o presídio da capital onde ficarão à disposição da justiça Um dos carros de luxo foi roubado em Brasília e o outro está sendo investigado para saber a origem Com as informações de Chapuri, Almeandrade para o Balanço Geral